E uma confusão em Anápolis acabou causando o atropelamento de uma criança de apenas 6 anos. O assunto vai que eu vou conversar agora com a Janda Nayara, que está de volta, traz mais informações pra gente. Janda, que confusão foi essa? Então, Eva, os dois homens discutiram no setor Vila Formosa, lá em Anápolis, e um deles acabou atropelando a filha de 6 anos do outro, o que gerou uma revolta entre os moradores do setor. De acordo com a polícia militar, em um dos momentos da discussão, o pai da criança teria acertado o outro homem com um soco nas costas. Com a intenção de se vingar, o suspeito entrou no carro, deu a volta no quarteirão, e depois voltou e atirou o carro, arrancou com o carro, sobre a moto do outro, deixando o veículo destruído. Porém, ele acabou subindo, né, com o carro avançando aí na calçada, e atropelou a filha do outro homem, de apenas 6 anos de idade. A criança foi socorrida pelo pai, levado pra UPA, lá da região, com lesões à perna. Algumas pessoas que viram o ocorrido ficaram revoltadas e tentaram nichar o motorista, porém, o homem fugiu do local, né, deixou o carro lá pra trás. Até onde sabemos, a polícia ainda não tinha localizado o suspeito. Mais uma briga aí absurda, né, falta de paciência, falta de respeito, que gerou aí um sério, grave, né, lesão pra essa criança. Um absurdo. Volto com você, Eva. Pois é, Jade, tantas coisas podem ser evitadas, né, e as pessoas continuam aí batendo nessa mesma tecla, né, a violência não leva ninguém a nada. Obrigada pelas suas informações.